E aí galera gamers, seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Ride 2 pessoal, pra mostrar mais uma moto de 2017, tá? A última DLC que colocaram no game foi pra acrescentar 6 motos deste ano aqui, tá? A última que mostramos foi essa que está ao fundo, a Ducati Super Ligeira 1299, ela que faz jus ao nome, né? Afinal, velocidade é o que não falta, ligeira ela é, né? E é uma Ducati, né cara? Agora vamos mostrar a Ninja ZX-10RR de 2017, eu lembro que assim que o game foi lançado eu mostrei, a primeira moto foi a Husqvarna Super Moto, depois a Hayabusa, depois veio a Hornet e a quarta moto já foi a ZX-10R de 2016, cara, uma moto que eu gosto bastante. E vamos então mostrar o modelo mais novo dessa Ninja, beleza? Vamos lá em Minhas Motos, colocar aqui em Concessionária e já vamos direto e reto na loja da Kawasaki, pra adquirir aqui a nossa sexta moto, eu que já possuo 5 Kawasaki aqui no game. Dentre elas eu tenho a Z800, tenho a Z1000, tenho também aqui a ZZR 1400, tenho também essa que eu acabei de falar, a ZX-10R de 2016, olha só que bonita, né? E também a H2R, cara, de 2015 uma moto, dispensa comentários, é só a moto mais poderosa que temos aqui no game, tá? Agora vamos comprar essa aqui, ó, ZX-10RR de 2017, comparando ela com a de 2016, vamos lá, Bom, essa tem 212.1 HP contra 202 do modelo anterior, tá? Torque, são iguais, 113.5, mesma cilindrada, 4 cilindros e ambas tem 186 kg. A nota em aceleração, a de 2017 tem 8.2 contra 8.1, da do ano passado. 8, a nota de frenagem, da 2016 contra 8.1, da desse ano. Velocidade, 7.8 tem essa, contra 7.9, da de 2016. E a de 2016 tem uma nota em condução de 8.1 contra 8.2 desse ano aqui, tá? A pontuação de performance, essa aqui tem 812 pontos de performance contra 804, da de 2016. Então, há uma melhora em relação a ZX anterior, beleza? Bom, vamos comprar ela aqui, só temos essa cor, infelizmente, só tem essa aqui toda preta com os detalhes em branco. Eu curto muito preto, gosto muito do preto, mas pro YouTube, pro vídeo, não fica legal, né? Não dá pra ver muito bem. Eu estou aqui com a minha tela de cor ali, então eu consigo ver todos os detalhes dela de boa. Mas nos vídeos não fica tão interessante, tá? Então, eu vou priorizar aqui uma tunagem com cores mais, assim, destaque, beleza? Vamos colocar aqui em personalizar moto. Vamos começar aqui pelo motor, usinagem da cabeça dos cilindros. Vamos colocar aqui o kit 2, tá? Cabeça preparada, que vai aumentar a HP, vai aumentar a torque, pontos de performance, aceleração, velocidade final, tudo que tem direito, tá? O NAD de controle eletrônico também, vamos pegar aqui o melhor, aumentando a aceleração, velocidade final também. E o filtro de ar, que todos sabem que também dá um aumento e muito a potência da módulo, beleza? Pra finalizar o óleo, que já está com o melhor. Então, vamos lá pra parte de transmissão, tá? Colocando aqui a melhor corrente que a gente tem, aumentando o torque dela de 129 para 130.2. Claro, vamos pegar aqui a caixa de câmbio, vamos pegar essa aqui de corrida final, na prova de arrancadas isso vai fazer toda a diferença. E vamos mudar o quick shifter, a nota e aceleração, 9 até o momento. Mas com essa melhora, vai pra 9.1. Muito bom! Agora vamos pra parte aqui de suspensão e freios, né? É o seguinte, tá? Vamos lá, começando aqui pelos cabos. Eu vou pegar, pessoal, esse verde, esse verde florescente aqui, ó, tá? Eu vou fazer uma mescla bem interessante. Vamos lá pegar esse cabo aqui florescente. Vamos colocar a pastilha de freio a melhor. De 8.2 a força de frenagem vai pra 8.8. Muito bom! Tá? A pinça de freio, bom, eu vou pegar uma dourada. Tá? Vou pegar uma dourada. Olha só, aumentando pra 9.3 a força de frenagem. O freio a disco, vamos pegar aqui o melhor, aumentando pra 9.9. A eficácia do freio tá ótimo, né? E a suspensão, eu vou pegar essa dourada, tá? Essa aqui é a original, preta. Tem essa segunda opção, que vai pra 8.3, que também se mantém preta. E tem essa dourada aqui, ó, que vai pra 8.4 a... A condução da moto, tá? Beleza! Selecionamos essa aí, agora vamos pra parte de aparência. As manoplas, essa aqui é a original, uma pretinha. Eu vou pegar uma dourada, tá? Não temos esse verde florescente, então vamos pegar essa douradinha aqui. Vou tirar o retrovisor da moto, afinal, a grande maioria, diria que 95% do pessoal prefere esse tipo de moto sem retrovisor. E vamos também tirar o suporte da placa, beleza? Agora vamos pros manetes, onde eu vou pegar esse verde florescente também, tá? Vamos fazer a mescla aqui do verde florescente com o dourado aqui, tá? Nessa moto. E a mesa também, o verde florescente. Legal. Bom, agora vamos lá pra parte de rodas. Deixa eu pegar aqui, ó. A roda que mais traz rendimento... Deixa eu primeiro trocar os pneus, né? Colocar aqui esse superbike. Vai aumentar a condução pra 9. E agora sim modificamos aqui as rodas. Ó, essa roda aqui, ó, é a que dá o melhor desempenho. Por quê? 956 pontos de performance e a aceleração toda fica na casa do 9.2. Só que só tem uma roda que leva a condução pra 9.3, que é essa aqui, tá? E também é a roda que deixa a moto mais leve, tá? 183.1 kg. Então vamos pegar ela. E eu vou também... Tem a opção do dourado. Não. Tem várias motos aqui que eu deixo o dourado como prioridade. Mas nessa moto aqui, cara, eu quero deixar o verde florescente. Tá? Olha aqui que bacana. Tá? O que acontece? Vamos colocar aqui no showroom pra vocês verem. Essa é a tunagem da moto. Eu escolhi a roda, os cabos, as manetes e a misa com a cor verde florescente. Beleza? Escolhi a pinça, a suspensão, a corrente e as manoplas com dourado. Beleza? Eu mesclei essas duas cores. Lembrando que as manoplas não tem verde florescente. A suspensão também não tem verde florescente. Então eu não queria deixar tudo dominando a cor verde e nem dourado. Então eu fiz essa mistura aqui. E o principal motivo é pois assim eu dou um destaque. Aí vocês conseguem ver aí mais detalhes no YouTube, tá? O YouTube detona vídeo até umas horas, velho. Qualidade, tá? Dá um pause no vídeo. Aprendendo um pouquinho sobre essas ZX. Muito linda, por sinal. Passei aqui para a segunda aba. Para a terceira agora, né? Infelizmente não tem escapamento, né? Não dá para melhorar o escape. Mas está valendo. E aqui a última aba de informações aqui sobre a ZX-10RR. Eu vou colocar ali um traje que eu já fiz. Já para essas cores, tá? Eu já pensei tudo antes, tá? O que acontece? Antes de fazer esse vídeo, eu já tinha comprado essa moto. Já tinha tentado colocar ela toda roxa. Não ficou legal. Não ficou legal. Não consegue destacar o roxo. Tentei o azul claro também. Não ficou bacana. E eu acho que assim ficou interessante. Vamos colocar aqui em meu piloto, equipamentos do piloto. E eu fiz esse traje exatamente para essas cores aqui. Olha só que bacana. Mas vocês vão ver que vai ficar bem bacana mesmo na pista. Na pista vai ficar muito show. Beleza? Eu vou colocar aqui em eventos da torneia mundial. Eu já sei qual competição que eu vou. Então vamos direto e reto. Temporadas e aqui, ó. Vamos entrar aqui. E deixa eu ver, ó. Essa competição aqui, ó. Deixa eu ver. Não, não, não. É aqui, pessoal. Cadê, ó. Moto em uso. Moto na garagem compatível. Moto em uso só para motos japonesas. Sugo. É isso aqui mesmo, ó. Quero correr nessa pista aqui. Tem várias pistas interessantes. Magno Curse, Valenunga, Ulster. Ulster é legal. É uma pista que dá para testar bastante a velocidade da moto. Mas aqui é o modo Time Attack, né? Seria uma disputa solo. Sem ninguém lá para disputar. Então não seria tão interessante. Temos aqui até uma prova de arrancadas. Depois dá para testar. Mas vamos aqui na pista de sugo, beleza? Com o tempo limpo. É uma corrida única. Vamos entrar aqui. Demorou. E claro, vamos pegar aqui a nossa ZX-10RR, tá? Podemos enfrentar a RC da Honda. A R1 de 2015. Temos a Sred Concept 2016. Lembrando que nessa DLC temos também a Sred 2017, beleza? Lembrando que essa Sred que está ao fundo aí é com azul mais claro. Já essa Sred 2017 é com azul mais escuro. Interessante pra caramba, viu? Podemos enfrentar todas essas motos aqui nesta competição. Beleza? Ó, lembra mais esse azul aqui, pessoal. Tá vendo? A da Sred 600 aqui, ó. Um pouquinho mais forte da Sred 2017. Vamos lá para a competição. Vamos ver qual é que é dessa Ninja, velho. Se ela vai representar. Mas eu achei interessante, cara. Combinação de cores aqui pra mim ficou bem bacana. A moto predominando a cor preta com os detalhes em branco. E as cores dos acessórios. Verde e fluorescente com dourado. Ah, ficou bacana. Sim, velho. Ficou bacana. Vamos lá colocar aqui em opções da corrida. Nível da inteligência artificial realista. Ajudas fora da pista desligado. Física semi-pro. Freios automáticos desligados. Freios conjuntos tá ligado. Antipinada tá no médio. Não é uma super esportiva, né? Não dá pra deixar isso aqui desligado. Fica difícil com o controle. Abaixar então no automático. Trajetória ideal tá desligado. Transmissão semi-automática. E voltar no tempo tá desligado. Beleza? Quem a gente vai enfrentar aqui, ó. Vamos enfrentar a R1, a CBR 1000 Fireblade. Temos também a ZX-10R, a Sred, vamos ter aqui também a Sred 1000, né? Claro, tem que ser a 1000, né? E é todas essas motos. Beleza? Temos ali, ó. Eu com a ZX-RR e também o Alexander Weber com outra RR, cara. Só eu e ele aqui com essas motos de 2017. Pelo menos não consigo ver mais ninguém com essas motos. É eu e meu parceiro com a ZX de 2017. Beleza? Então vamos lá pra competição. Tentar caprichar. Olha o ronco dela como é lindo, né, pessoal? Bem característica aí das línguas, né? Todas tem esse ronco agudo. E vamos falar a verdade, né, mano? A combinação das cores do traje pra moto ficou muito belo, velho. Ficou muito show, muito show. Já derrubei um ali, ó. Mano, aqui os caras... Aí, ó. Derrubei um. Mano, os caras caem qualquer coisa nesse jogo agora, cara. Eu lembro, pessoal, se marcar eu derrubei o que é isso, velho? Mano, é... Não tem o que fazer, cara. É quase impossível você não derrubar mais ninguém aqui. É um jogo, velho. Tem que acelerar aqui nessa porra aqui. Eu tenho culpa se o cara entrar na frente. Eu entro na frente e caio, mano. Antes, pessoal, o que acontece? Quando você encostava em alguém, você caía. Era regra, lei. Mano, não falhava. Aí eu vi que nos fóruns o pessoal pediu muito pra mais. Eles estão não... Então, você que sabe, velho. Você que sabe. Você não conhece meu histórico, hein, ô R1. Aí o que acontece? O pessoal tava pedindo muito nos fóruns pra mais. Eles estão não arrumando isso. Porque tava sem graça, velho. Só que agora, mano. Agora é o inverso. Agora quem é tocado quase sempre cai. Não tem como nos... Os caras sempre caem. Então é 880, né, velho. A empresa foi arrumar o bagulho e acabou estragando de outra maneira. Ah, mas foi lá bem legal pra você, velho. Melhor é assim, né, mano. Melhor os caras caíram que nós, né. Então tá bom. Tô reclamando, não. Ó. Vai ser BR. Ó, vamos sair juntos de curva. Ah, teste de motor agora, hein. Tá tirando, né. Ah, mano. Olha que exigir isso, porra. Boa, mano. É... Outra coisa que eu não sei se eu já falei já. Mas essa pista aqui eu conheço muito bem. Porque é uma pista do Ride 1, né. Era uma das poucas pistas que tinha do Ride 1. Então... A gente acabava repetindo muito as pistas lá e jogando bastante, né. E essa aqui é uma delas. Então eu conheço bem esse traçado aqui já por isso. Mas é uma pista muito bacana, né. Que tem duas retas bem interessantes pra testar os motores. Como essa aqui que a gente vai entrar agora, ó. Ó, tá vendo? Uma boa reta aqui. E temos a reta também dos Box, né. Ah, a reta lá da largada. E curvas muito desafiadoras, velho. As curvas aqui são muito boas, realmente. É uma pista que emenda uma curva atrás da outra. E é uma pista gostosa, cara. Gostosa. Pista de sugo muito gostosa. Quanto à moto, cara. A moto é incrível como ela é macia. Ela é assim... Ela tem uma tocada muito suave, sabe? Ela não vira muito. Ela vira na quantia correta. Ó essa curva, por exemplo. Tá vendo, ó. É uma curva... Só essa pista traz uma curva tão complicada como essa aqui, ó. Tá vendo, ó. Na entrada dos Box. Vou puxar de terceira. Linda tocada, linda tocada. Só que é o seguinte, né, mano. Eles ficam aí fazendo média aí. A CBR tronou. Mas pode ser que sem querer eu toque nela. E ela cair, entendeu? Caso ela me passe. Então, eu to confiante que eu vou ganhar, velho. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Quando ele tem um coração puro. Quando ele não gosta dessas coisas. Na verdade, o cara não vai conseguir me pegar mesmo na raça. Não vai conseguir, não. Mas então, a moto tem uma tocada muito suave, velho. Na boa. Sabe aquelas motos que é difícil você perder o controle? Apesar dela ter um bom arranque, boa aceleração, velocidade final. Mas você vê que é uma moto que... Ela não perde o controle com facilidade quando você sai das curvas. Mesmo que você saia com uma boa rotação, ela é grudada no chão, velho. O GX é uma delícia. Só controlar na aceleração que você fala, velho. Não tem como cair. Essa que é a realidade. Aquela chinquen complicada de novo, ó. Aqui é só controlar na aceleração. Tá vendo, ó. Achou uma aceleração correta pra fazer essas três curvas. É sucesso. Olha como a distância é boa. Muito bom. Lembrando que a gente vai conferir aqui em primeira pessoa. Ó. Passei no RL. Em primeira pessoa aqui no replay, né. Eu sei que eu já ganhei uns pá de dislike aí já. Antes de acabar o vídeo aqui. Porque o pessoal pensou que eu só ia jogar nessa câmera. Mas vamos lá dar uma conferida. Conseguimos aí a primeira posição. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos colocar aqui nos replays. Cadê? E vamos conferir como é que foi a tocada nessas GX, mano. Começando aqui pela câmera em primeira pessoa. Sou bem agressivo na primeira curva, né. Já consigo pular pra quarta posição. Olha só. Curvinha fechada. E... Alcoa um puxão lá. Se marcar foi... É aqui, né. Bebeu uma pá de strike. Derrumpei quase o grid todo. Aí a R1 vermelha vindo ali de perto, né. São duas R1, né. Olha que bonita essa cena. Velocidade alta. Tá vendo, ó. Repare que ela é bem estável, cara. Tem moto aqui que eu vou pilotar que eu vou falar pra você, mano. Eu pareço uma cobra andando na pista aqui, velho. Vou pra direita, vou pra esquerda. Vou pra direita, vou pra esquerda. E só fico nessa. Tentando estabilizar a moto. Essa moto aqui, ela se estabiliza muito bem. Aqui é aquele pega fotástico, né. Mais a Kavazaki. Ô, cortou caminho o cara ali, velho. É, mano. Deus tá vendo aí o que você tá fazendo aí, meu brother. Não adianta nada aí querer cortar caminho. Ó, na segunda posição a CBR. Aqui na terceira a R1. Essa aqui é a 2015, tá. E aqui atrás, ó. A 2014. Que é uma das mais lindas, na minha opinião, cara. Um design maravilhoso tem essa moto, cara. Eu acho essa 2014 mais bonita do que essa 2015, cara. Olha aí, ó. 2014, 2015. 2014, 2015. Vai, 2014. Passa aí, velho. Passa. Aqui atrás. Uma outra CBR. Aqui uma ZX. Aqui um cara que é meu parceiro, hein, velho. Ó da presa da porra aí, ó. É ele mesmo, ó. RR ali, ó. Olha isso, velho. Tá, tá amarrado, hein, ó. Isso aí. Tá louco, velho. Tá andando com o que? Peso, velho. No banco traseiro, viu, velho. Não tem ninguém no banco traseiro, velho. Tá mal essa moto, hein. E aqui na ponta continua a briga, muito boa, hein. A CBR querendo passar a gente. Não é assim que funciona não. Muito bom. Vamos ver o quanto que pega nessa reta. 270 km por hora, praticamente. Não tem espaço, né, pra essa moto aí. Ela com facilidade passa ali dos 300 km por hora. Mas é uma pista que não dá essa possibilidade pra nossa moto. Essa câmera lateral no capacete. Uma câmera que eu não gosto muito, seriamente. Acho meio confusa ela. E aqui pra finalizar, né. Entramos aí na reta. Vamos mandar aquele RL. Pra fechar com chave de ouro. Haha, muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Mostramos dessa vez a Kabazaki ZX-10RR, mano. Modelo de 2017, novinho. É muito bacana, muito bacana. Essa moto, muito fera mesmo. E nos encontramos no próximo vídeo. Seja pra trazer a CBR 2017. Temos também aqui pra mostrar pra vocês a S-RED 2017. E também, cara, tem mais uma moto. Que eu esqueci, cara. Entendeu? Que eu esqueci. É foda, né, velho? Eu esqueci. E uma delas a gente vai trazer aqui pra vocês. Beleza? Tô indo nessa. E nos encontramos no próximo vídeo de Ride 2. Até mais. Valeu. Tchau.